E aí galera que curte fotografia, tudo bom com vocês? Eu me chamo Ana. E eu me chamo Carlos. E se você... Como é que eu tinha falado aquela hora? E se você quer assistir o vídeo não? Se você tá curioso pra ver... Ah tá, tá. E se você tá curioso pra assistir, pra ver como é que foi o making of da Camila, continue assistindo o vídeo. Então, como eu havia dito antes, o vídeo de hoje é sobre o ensaio urbano que nós fizemos da Camila. E assim, eu vim falar, a gente veio falar como foi a nossa experiência pra fazer o ensaio. Então galera, fazer o ensaio pra mim foi assim, coisa de outro nível. Porque a gente tava sempre acostumado ali com o parque large, que a gente sempre sabe como é que é o fundo, já sabe como é que é, só posicionar a modelo e tal. Mas na rua não, né? E essa ideia surgiu pra mim através de uma foto, de um fotógrafo que eu vi no Instagram. Que ele postou a foto de uma modelo e assim, claramente você via que aquilo ali era no metrô. Aí eu fiquei pensando, por que não fazer no metrô? A gente já usa ele pra chegar no ensaio, por que não fizer ali? Por que não fazer daquele lugar o ensaio? E aí eu chamei uma amiga minha, que eu fiz curso, que eu fazia curso com ela de inglês. Falei, Camila, bora. Ela topou na hora, vamos, vamos hoje, agora, amanhã. Falei, não, né, cara. E sério, o Lucas super combinou com todo o local que a gente foi, por que a gente fez no trem, fez no metrô e numa loja de vinil. Foi ali, aí... Loja, disco de vinil. Disco de vinil, isso. Tinha CD, foi essas coisas. É, a gente, e também essa loja do disco de vinil, eu pesquisei na internet, por que eu queria fazer algo por esse lado também, assim, ela ver nos discos, enfim. E eu pesquisei na internet, só deu ali, ou na Central, Central do Brasil, ou ali pelo General Osório. Tinha número pra ligar, só que eu falei, eu pensei, se eu ligar e falar, oi, boa tarde, sou fotógrafa, posso fotografar na sua loja, não sei o que, ele vai de cara achar que a gente tem 10 softboxes, 300 modelos, não sei quantos fotógrafos com aquelas lentes enormes, né, full frame. Então eu pensei, não, não vou ligar, porque senão a gente vai receber um não, e aí, enfim. Vamos lá, assim, na cara e na coragem, achar que a gente foi. E a gente é burro, né, amor? Quer contar pra ele por que a gente foi burro? É, porque fora o fato de a gente ter ido na cara e dar coragem, se o cara dissesse não, a gente só ia ter que voltar pra casa com as mãos da banana, não sei o que. Voltar tudo, né? É, porque assim, como a gente mora na Baixada, a gente mora longe do centro do Rio, então, é pra gente, qualquer lugar pra lá é uma longa viagem, né, assim. É um desgaste. Um desgaste imenso que a gente tem. E aí, é, eu acho que pra mim essa experiência foi estranha e divertida, no geral. Porque, nesse... Ele é tímido. Exatamente. E assim, a gente faz o quê? A gente sempre divide no ensaio. Ela faz as fotos e eu dirijo e... Faz o vídeo. E vice-versa. Aí no próximo eu tiro as fotos e ela dirige. Acho que eu falei isso. Aí, cada um faz uma coisa, cai em ensaio. Basicamente é isso. Então, até pra gente estar se aprimorando com a câmera, se familiarizando. Evoluindo o vídeo. Exatamente. Pra não ficar sempre... Maçante no... É, só pra... Também só pra uma pessoa, um de nós fazer. É porque você tem uma câmera, né? Então a gente acaba tendo que dividir. Tem que dividir. É, mas então, nesse dia eu tava encarregado de bater as fotos e ela tava encarregada de dirigir a modelo. Fazer o making of e tudo mais, gravar. É... E pra mim foi muito constrangedor no começo. Porque a gente foi numa quinta-feira, se não me engano. Dia de pico, horário de pico. Dia, não. Foi um de manhã, assim. Tentando escolher um horário que não fosse... Tão cheio. Tão volumoso de gente, né? Mas, ainda assim, não adianta nada. Porque dia de semana, todo horário tem gente. Então, a gente foi. E aí, a gente começou a tirar as fotos no trem. E aí, as pessoas dentro do vagão começavam a olhar. Eu tava com tanto... Tão constrangido que eu não quis nem ligar o flash. Eu tentei fazer as fotos sem flash pra chamar o mínimo de atenção possível. E ainda bem que saiu tudo legal, tudo ok. Não, mas rapidinho. Com a Camila não tem como não chamar atenção. Porque a garota tava... Dinto, dinto, dinto. Onde ela passava, todo mundo via. E a nossa sorte também, que é a amiga dela, a nossa modelo do dia, ela não é envergonhada. Ela não se incomodava nem um pouco de fazer carona na frente das pessoas e ser fotografada. E isso ajudou imensamente o trabalho do dia. Foi muito legal ela ser desse jeito, né? Ela ser desinibida, assim. Ela dizia que era tímida, mas eu não acreditei muito. Então, aí, conforme o decorrer da nossa jornada, digamos assim, para fazer essas fotos, foi muito legal. Porque a gente foi vendo os lugares com outros olhos. Porque as pessoas, talvez, no dia a dia, não tá acostumada a... Passa tão rápido que não percebe as coisas. Ainda mais em locais comuns, como o metrô, uma situação de trem. Poxa, milhares de pessoas passam ali todo dia e é sempre aquela mesma visão. E aí você consegue enxergar algo novo. Fazer aquele lugar uma poesia, né? É, exatamente. Fazer... Fazer uma história. É, para alguma coisa que é tão comum, que tá tão no cotidiano. Então, foi muito legal conseguir tá fazendo isso. Quando a gente começou a ver o resultado, que tava fluindo, que as fotos tavam saindo do jeito que a gente tava pensando. Tava dando certo. Exatamente. Porque todo ensaio que a gente faz, a gente sempre separa umas fotos bases. Na hora, tipo, se der branco. Aí, eu sempre costumo mandar para o modelo um dia antes. Olha, tem essas fotos bases aqui que a gente pode fazer. Na hora, a gente faz uma ou duas e pronto. Bum. Surge, assim. As nossas ideias vêm fluindo, a gente vem trazendo a nossa fotografia real. E ficou ótimo. E, sem falar que eu adoro o vídeo, porque se você vê uma foto e vê o vídeo, você não diz que foi ele. Ih, meu bem, foi ele. É, porque consegue mostrar o contraste, porque você olha todo o ambiente ao redor e, às vezes, a gente teve umas fotos que a gente fez numa maquininha de... Ah, de pegar bichinho. É, de pegar bichinho, que tinha umas luzes coloridas neon muito bonitas. Só que as luzes não eram nem tão fortes assim, nada tão... Ah, meu Deus, que chamasse tanta atenção. Ah, edição. Não, mas... Vou me engabar aqui um pouquinho. Não, não é isso. Tá brincando. Mas eu tô falando que... Na hora eu falei, caramba, eu acho que dando uma jogadinha de edição aqui nessa luz e tudo mais, vai ficar um resultado legal se a gente colocar o rosto da modelo aqui assim, desse jeito e tal. E, então, e é uma máquina de pegar bichinho, entendeu? Com uma luzinha que a gente aproveitou na hora e... Deu super certo. Deu super certo. Vocês vão conferir depois, sério. Foi a melhor foto que eu adorei. Esse dia, eu acho que a pior coisa mesmo foi o fato da gente não ter se situado bem e a gente soltou muito longe da loja que vinha. Porque se a gente soubesse, a gente poderia soltar uma estação depois. Você tem noção? A gente andou muito. E, assim, com medo de receber um não, né? É. Eu, porque, cheguei lá na loja e falei, olha, a gente pode tirar foto? Eu já tava preparando todo o meu argumento de apelação. Não, mas a gente vê de muito longe. Poxa, minha modelo tá com um sapato que tem um salto desse tamanho. A gente nem almoçou, não sei o quê. Mas, graças a Deus, ele deixou a gente fazer as fotos. E, assim, foi ótimo, porque a loja era só a gente ali. Tinha, a musiquinha tava tocando, o ar, o ambiente tava ótimo. E o funcionário dele vinha falar pra gente, olha, vocês podem usar isso aqui? Ah, tem um banquinho ali, você pode usar o fone, tá ali. Nossa, eu visiti em casa. Eu queria muito colocar marcação, né? Nas fotos que foi lá, mas eu não captei o endereço. E quando a gente chegou, bom, pelo menos a minha visão, quando eu cheguei na loja, foi uma coisa também de outro planeta. Porque a loja era super organizada, super arrumada. Sim, que brimpinho. E eu vou deixar passando aqui, se a gente lembrar, colocar o nome da loja, quando a gente tirou foto. É, porque a loja era super organizada, era tudo bonitinho nos seus lugares. Ela tinha uma decoração que remetia ao rosto, entendeu? Sim, tinha umas luzinhas também. É, tinha umas luzinhas na prateleira. Era muito legal. Só que no meu olhar de fotógrafo, inexperiente, eu fiquei assustado porque a loja era curta. Ela era só... Pequenininha, quadradinho, cubículo, né? Ela era um... Tinha duas prateleiras que iam do início até o final da loja e uma no meio. Eram duas partidas. É, só tinha dois corredores pra gente transitar. O mês, você deu demais corredores. É, também tinha isso, porque era tudo de vidro. Era tudo de vidro. A gente ficou confustado. E aí, na hora eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar essas fotos aqui dentro? Porque aqui é muito apertado. E se não der pra dar a abertura que eu preciso e tudo mais? Mas conforme a gente foi trabalhando, Tendo ideia de coisas, E aí a gente conseguiu fazer as fotos lá dentro. E foi um pouco muito legal o resultado. E vocês vão conferir daqui a pouco também o make-off, as fotos. E assim, é... A gente só colocou algumas fotos aqui. Não deu pra colocar todas. Até porque a gente tá montando um site. Então, se você quiser conferir fotos desse make-off, De outros que a gente vai trazer, Vai estar tudo lá no site. E assim que o site estiver pronto, Eu vou deixar... Vou vir aqui e botar no link da descrição desse vídeo Pra você poder lá e acessar o nosso site. Mas também... Eu acho... Não sei, talvez eu coloque as fotos aqui, As mesmas que no Instagram, Ou bote algumas a mais. Pra vocês terem uma noção de como ficou esse ensaio. Então, galera, fica aí com o make-off que a gente fez. E aí Tchau. 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 Seu idiota.